Na cidade de Virgolândia, um motorista de ônibus escolar foi morto com um disparo de arma de fogo. A vítima foi atingida na nuca. O Roberto Tomás, ao vivo, chega com outras informações desse caso. Boa noite pra você, Roberto. Olá, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite a todos, amigos do MG Record. Saulo, esse crime ainda abala a população de Virgolândia porque o suspeito ainda não foi encontrado. Neste momento, é realizado o cerco-bloqueio na saída para Coroaci, também para a cidade de Marilac e na Cipe Raidã. Segundo informações, esse homem havia acabado de deixar as crianças na escola e, como sempre fazia, todas as manhãs, em dias de trabalho, ele retornava com o ônibus para a garagem. Não se sabe se ele deu carona nesse intervalo, depois de ter deixado as crianças e seguido para a garagem, a uma pessoa, que é o principal suspeito de ter atirado contra o Rodrigo Passos, de 38 anos. Depois do disparo, ele perdeu o controle, logicamente já sem vida, atingiu um ponto de comércio e a fachada de um prédio. Segundo informações, a polícia procura a todo momento detalhes para poder tentar entender esse caso. E foi através de uma câmera de segurança que eles conseguiram visualizar o autor depois da batida, quebrando o vidro da lateral do ônibus e conseguindo escapar. Segundo a polícia, ele deixou cair a arma do crime dentro do veículo. Essa arma já foi apreendida e, durante a tarde, durante as buscas em locais específicos, a polícia encontrou em um local de pastagem uma mochila contendo roupas semelhantes à que o autor usava na hora do crime. Então, neste momento, a polícia está fazendo esse cerco de bloqueio e procura também, através do 181, pessoas que tiverem algum tipo de denúncia que possa colaborar com a descoberta de quem é essa pessoa. Não se sabe ainda a motivação do crime, não se sabe o porquê desse crime brutal na manhã de hoje lá em Virgolândia. Portanto, a polícia pede encarecidamente, através do 181, que é o Disque Denúncia, e também, se for um caso de emergência, o 190, Saulo, para se chegar até esse autor e tentar entender qual foi a motivação desse crime bárbaro na manhã de hoje. Saulo.